então eu vanei a gente vai bater uma bola aqui vai vai abrir um pouco do que tem por baixo do capô do fluig tá então vou explicar mais ou menos o que que é para quem não conhece o produto ainda né então é um uma solução estratégica da TOTS é porque é porque a gente tem muitos ERPs muitos um sistema satélite o fluig seria uma forma de integrar tudo isso numa única solução tá uma única visão para os todos os clientes do que que ele é composto tá Flig plataforma ela tá passando por uma reestruturação de marca tá então vocês podem ver a fluig daqui a pouco vocês vão ver TOTS Flig TOTS no code então é tá se passando por uma reestruturação de marca tá então é então vai ter umas novas nomenclaturas aí tá então como é que a gente chama essa essa plataforma né ela é conhecida como uma uma solução de produtividade com infinitas possibilidades por que isso porque a gente entrega como se a gente entregasse uma caixa de ferramentas para o desenvolvedor já com vários aceleradores dentro né então é como Peter falou treinamentos exemplos de código é algumas coisas fazer já default prontas na plataforma para você construir é poder construir as suas soluções em cima dessa plataforma ou via programação ou via facilitadores dentro da ferramenta como desenhadores de processos de formulários e publicação de documentos tá e o que ele é a parte mais poderosa dele né que realmente é o programador colocando a mão na massa fazendo integrações a gente vai passar por cada um desses cards aqui que chamam de cards né são módulos do do fluig eles nem sempre estão na mesma estrutura isso pode estar um pode estar rodando a nuvem outro pode ser um outro sistema a gente vai entrar mais no detalhe para explicar cada uma desses caras aqui tá como é que eles rodam eles foram é como a gente teve na duas semanas atrás se não me engano a no code tá então resolvi trazer isso aqui porque que a gente resolveu é porque que a gente continua ainda com o prêmio subindo prêmio que a plataforma e a gente tem a no code também né que é o sas isso não quer dizer que a plataforma não rode no sas também ele roda mas ele é um monolito tá então para quem é programador ele já conhece a diferença monolito rico serviço então o fluig plataforma ele é um monolito e roda dentro do servidor de para a aplicação java java e tá bom então a gente tem essas duas é ofertas hoje do fluig para os clientes tá tá aqui mais ou menos o a gente tem uma foto tá no lado esquerdo aqui a gente tem a plataforma que você precisa conhecer código para customizar ela é fazer as integrações Basicamente JavaScript, HTML, CSS Ou um pouco de Java Se for fazer, mas não é necessário Ele permite integrações com qualquer ERP Não somente o da TOTS Então você pode codificar Mais pra frente a gente vai falar também Sobre as formas de integração Via REST, via SOAP Ou via REST, SOAP Tem mais uma, se não me engano Que é direto no banco, né? Usando um driver JDBC, beleza? E no no-code a gente hoje não tem integrações Futuramente a gente vai ter Vai ser liberado as APIs Dessas soluções Pra você também construir Soluções em cima das APIs do no-code Beleza? Então, no item 3 A gente tem o Fluig Pra empresas com TI robusto Que é TI robusto, né? A pessoa precisa ter um servidor Ou um parque de servidores Pra manter essa infraestrutura Ou ela mantém essa infraestrutura Ou ela contrata Um servidor pra colocar Essa aplicação lá Porém, ele tem que ter um servidor E ele vai ficar numa rede Uma intranet Ou algo assim Então ele precisa ter alguém da TI Pra Dar manutenção nele E fazer as atualizações Ele não é Como ele não é SaaS É cloud totalmente Quem atualiza a aplicação É o próprio cliente A não ser que ele contrate Um serviço prime Da TOTUS Ou de outra pessoa Pra fazer isso pra ele Mas geralmente as empresas Mantém essas atualizações A parte de segurança Sistema operacional Tudo mais Eles tem que manter Como eu falei Ele pode estar no SaaS Ou no on-premise Não quer dizer que ele vai mudar A arquitetura de como ele é Então simplesmente ele vai Colocar num Colocation Que a gente chama Vai alugar um servidor Na rede da TOTUS Ou em outra rede E vai colocar esse servidor Pra rodar Beleza? A gente tem a liberdade De criação de soluções Então a gente pode criar Sistemas inteiros Em cima da plataforma Ela permite isso Inclusive a gente já teve Duas soluções Que nasceram em cima Da plataforma E viraram produtos Solo depois Usando como base A plataforma Então a gente tem Dois produtos Que estão hoje Fora da plataforma Que foram desenvolvidos Em cima Com base nesse cara Então é isso O no-code Se vocês não viram Vale a pena ver também Essa apresentação É o que a TOTUS Hoje está oferecendo De A gente está desenvolvendo De mais moderno Hoje Utilizando o microserviço Super né Então vale a pena Dar uma olhada lá também E fala bastante De tecnologia Tá bom Hoje a gente vai falar Um pouco do modelo De desenvolvimento Como é que funciona A release desse produto Então como eu falei Ele é um monolito Então o que muda Nesse modelo De desenvolvimento A gente precisa Ter mais segurança Nos pacotes Que a gente entrega Para o cliente Não é que nem No SaaS Que a gente faz Um CI E um CD Um Continuous Integration Continuous Delivery Que você pode fazer N deploys por dia Nesse caso aqui não No fim de uma release Liberada Ele vai sair Uma mídia Então sai uma mídia Em um instalador Para o cliente O cliente baixa Do portal Essa mídia E atualiza Então esse modelo De desenvolvimento Ele muda Muda significativamente Com o modelo De desenvolvimento De microserviços Então o microserviço A gente tem Um controle total Do que a gente Está entregando A gente faz O deploy direto Na nuvem Aqui não Aqui a gente está Distribuindo Para diversos clientes Que a gente não sabe Em qual sistema O operacional Está rodando Qual banco de dados Que ele está rodando A versão A gente tem Uma lista De especificações Homologadas Porém a gente Não tem A gente tem Que entregar Um software O máximo possível Estável Para o cliente Instalar A gente não pode Ficar Fazendo o update Dessa versão Toda hora Então a gente Tem um release A cada seis meses Mais ou menos De versão Ou de correções E a gente Utiliza O versionamento Semantic version Então hoje O WIG Vai estar Na versão Que está sendo Liberada A 1.7 Para isso Se quiser falar Qualquer momento Pode falar Beleza Características Do desenvolvimento Comparando um pouco Com o que a gente Tem Então só Para deixar claro A equipe Que desenvolve No WIG Plataforma Ela também Desenvolve Os produtos No code Não tem Uma equipe Dedicada 100% Ou nos Microserviços Ou no Produto legado Beleza Todo mundo Trabalha Nesses produtos Tá bom Então a gente Usa o mesmo Repositório Git Que é Só que são Projetos separados Mas é o mesmo Processo Ele passa Por uma integração Contínua Faz a avaliação De pull request Da mesma forma E ele possui Os testes de integração Até que o processo É exatamente igual Ao no code Que a gente libera Faz deploys Contínuos Então a diferença Aqui é que ele Não vai gerar Um artefato Que o cliente Vai lá E pode baixar Toda hora Se o cliente Quiser Ele até poderia Baixar A gente chama Dos night Builds Então ele Sempre vai ter Uma mídia Atualizada Snapshot Lá no repositório Porém Isso não é seguro Para o cliente Ficar toda hora E ter que instalar Porque o processo É demorado Não é só chegar lá E atualizar um arquivo Uma série de coisas Que podem mudar E quebrar o ambiente Por isso a gente para Faz um ciclo De desenvolvimento maior Quem lembra lá E quem também critica Muito esse modelo Cascata Contra o ágil Não é exatamente Uma coisa ruim Então a gente De novo falando Tem que entregar Uma coisa confiável Para o cliente A gente não pode Liberar e fazer O hellback Que a gente faz Nos microserviços Ah, deu pau Faz o hellback E percebeu Aqui não Se você liberar Um artefato errado E der pau no cliente Vai ser muito Muito ruim Para a gente Isso Então a gente tem A gente para Uma versão Congela a versão E inicia um QA programado O que é um QA programado? A gente fecha a versão Fecha aquela versão 1.7.0 Release E coloca esse processo No QA No servidor de QA O pessoal começa A testar Acha um bug Abre um report Desenvolvedor Conserta Faz só aquela Conserta na release E volta Para Comitar isso Para continuar Não entra mais Nenhuma inovação Naquele pacote Só correção De bug E depois Desse processo Todo É gerada Uma mídia Instalador Para O ativo Com todos os sistemas Operacionais Geralmente os clientes Instalam no Linux Mas tem clientes Também que instalam No Windows Mais para frente Eu vou explicar Como funciona Cada Instalador E também As partes Que ele Quais os bancos De dados Suportados E a gente Utiliza um Servidor de aplicação JE Que antigamente Era o JBoss Para quem é um pouco Mais antigo E ele foi renomeado Para o Wildfly Mas ele mantém O nome dele Ainda é JBoss Porque ele tem Um servidor comercial Que você pode pagar Licença Para Então Há diferenças Aqui também Do desenvolvimento E runtime Da aplicação A aplicação Como é um monolito Ela mantém Estado Do usuário Logado Então hoje Quando você vai Desenvolver Uma aplicação Para nuvem É meio que um crime Você deixar O usuário Logado Na sessão Então aqui não Aqui a gente Não tem essa Preocupação A gente Mantém o usuário Logado Até por vários Dias O cara está Numa rede interna A intranet Ele não quer ficar Logando toda hora Então não tem problema Manter a sessão Do usuário Logado também E o servidor Vai segurar Essa sessão dele A gente tem Suporte a três tipos De bancos Depois a gente Vai mostrar um pouquinho E aqui a gente Vai abrir um pouquinho Da nossa arquitetura Aqui seria uma Visão geral Ele Você pega o pacote Lá de instalação Do Fluid Que é um instalador Também feito em Java Que é o Vale a memória Agora é o O Anês Se puder me lembrar É que eu lembro De uma coisa É É É O O O Sandro Só um Feedback Que é o Peter Falando O O áudio Estava dando Uma oscilada Pessoal Se vocês Tiverem algum Problema com o Áudio Coloque aqui No chat Para a gente Dar uma olhada Aqui nos Bastidores Tá bom O áudio Está oscilando Tá bom Vou tentar Falar um pouco Mas pode Porque ao menos Para mim Está um pouco Mais fluido Tá bom Easypack Eu tenho um pessoal Que também está com isso Tá bom Bom Instalador A gente usa o Easypack A ferramenta muito boa A gente consegue O Vaneja está rindo Agora Cortou o som mesmo Agora cortou o som O pessoal já alertou Aqui Agora subiu Deixa eu botar Mais perto Aqui o microfone E agora Coloca bem Perto do gogó Assim Para sair Boa Boa Vamos ver Vamos ver Agora melhora Deixa eu configurar Aqui Espera aí É culpa Do John Cara Porque Eu precisei Abrir o Ele não Deixa A WebEx No Linux Então A culpa É do John Configuração De som Vamos lá Microfone É pessoal Quem sabe Faz ao vivo Vai Ajusta o microfone Ali Na raça Está 100% Deixa eu aumentar Aqui Talvez tenha um botão A mais Ele está normal Agora Às vezes ele Dá uma Latência Mas Vamos ver Então beleza O nosso instalador Ele é o EasyPack O EasyPack Permite Uma Forma Visual E também Então Para quem Tem servidor Puramente Linux Sem interface Gráfica Ele também Dá para instalar Via Linux Comando Voltando A arquitetura Geral Aqui A gente tem No centro Aqui O Core Do Fluig Que é o A aplicação É distribuído De uma forma Tradicional Tem os EAR Os Wars Os Jars Para quem Entende Um pouco De A aplicação Java Ele usa Puramente Java E Nesse modelo De desenvolvimento Então aqui A gente tem Link com Database Daqui a pouco Eu vou mostrar As opções A gente tem Um servidor Node.js Que é opcional Para que serve Esse cara Ele serve Para fazer As notificações Em run time Em real time Então o que Que quer dizer Você está lá No Fluig Daqui a pouco Aparece Um alerta Sem você Precisar Dar refresh Na página Esse componente É utilizado Para isso Tá bom E tá O solar O solar É um indexador Para quem conhece Java É Só aproveitando Ali as dúvidas Enquanto o pessoal Está arrumando ali Por enquanto Esrolou umas dúvidas Sobre Alguma coisa Sobre o Estúdio Se a gente tem Alguma coisa No roadmap Para mudar Ele Ou até melhorar Algumas coisas Eu vou compartilhar O Emerson Perguntou ali Para que ele dê Uma olhada Com carinho Para esse recurso Tá bom A Luana também Perguntou Se ia ser disponibilizado O PPT Sim Sim Ele vai ser disponibilizado Ali com e-mail De agradecimento Para quem está aqui Tá bom Então a gente vai Mandar sim Luana Deixa eu ver Se teve mais Alguma coisa aqui Show Beleza Não Por enquanto Tá tudo aqui Então no comecinho Também Daqui a pouquinho Alguém umas dúvidas Mais cabreira Talvez seja Uma oportunidade De explicar Algumas coisas O Sandro Tem falado Bastante Em Javei Talvez A galera Mais nova Vai dizer Porra Ainda está no Javei Coisa do Éculo passado Sim De certa forma Mas a gente tem que Lembrar o seguinte O Fluig Ele tem uma premissa Que é manter Retrocompatibilidade Sim O Fluig Hoje Ele roda Customizações Que o cliente fez Lá no ECM 3.0 Há mais de 10 anos atrás Ou seja Para conseguir isso Não tem outro jeito Ele teve que manter As mesmas tecnologias Ele vem evoluindo Mas o core dele Ainda é As mesmas tecnologias O cliente que fez Uma customização Lá no ECM3 Fazendo uma chamada Não deveria Mas acontece Direto aos nossos serviços E continua funcionando Até hoje Isso só é possível Graças a Tanto APREST Quanto o SOAP Os serviços Existe essa preocupação Exatamente Só aproveitar Rolou uma última dúvida Enquanto o Sandro Está colocando ali O Emerson fez uma pergunta Aqui para o Vanay Algumas versões Que a gente tem Da plataforma Fluig Estavam dando Algumas mensagens No log Sobre o LMS Ele perguntou Se a gente já arrancou Tudo do fora Se a gente já tirou tudo Na versão atual Isso aí é mais uma decisão De negócio O LMS vai continuar Funcionando Para quem já adquiriu Quem vem das releases Anteriores Um 6 Mas para quem Vim comprar Só um 7 A nova Já não terá mais A versão LMS On-premises Vai poder usar Instações novas No LMS Nada Nada Não é Exceto quem Já tem Já tem E não vai cortar Não vai perder Funcionalidade Tem que continuar Beleza Testando o som De novo Mudou alguma coisa? Acho que está mais fluido Vamos tentar Vamos lá Deixei o fone aqui E falando No microfone Da câmera Então está Bom É Mas está melhor Porque não está falhando Mas dá para ouvir Vamos tentar Qualquer coisa O pessoal vai dando feedback Bom Voltando ali O centro O core O Vanei explicou A gente usa o Java Por que a gente não usa o Java Ainda Mais um boost Tudo mais A especificação A gente consegue evoluir Mais com confiança Também A aplicação Então hoje A gente está Migrando as versões Do Java Também E do Do Fly Então por mais Que dê o trabalho Para fazer Ele está dentro Da especificação Ainda Não quebra Tão Tanta coisa Bom A gente mantém Aqui o Fluig Ele é um servidor De autorização Mais para frente A gente vai falar Também De quando Integrado Como o Identity Também Como funciona Todos os Identity E aqui seria Mais granular Os serviços Então aqui seria Os Os componentes Mesmo Os EAR Os usuários Estão sendo Deployados Dentro lá Do servidor De aplicação Beleza Bom Bom Aqui é Um Uma Uma instalação Trabalhando em cluster No load balance Com session Affinity Então ele Duplica a instalação E funciona Da mesma forma Com Uma instalação Só Quem vai fazer O balançamento De carga Vai ser Ou o Apache Ou o Nindex Ou algum servidor Que esteja na frente Então geralmente A gente tem Algumas estratégias De De Loan balance Nesse caso Aqui o que acontece Com session Affinity O usuário Ele caiu Num servidor Aqui Num servidor A Então toda Requisição Daquele usuário Vai sempre Cair nesse servidor Como ele Mantém o estado Ele sempre Vai cair Nesse servidor Aqui Diferente De uma arquitetura De Inseção Então cada vez Que o usuário Manda uma aquisição Ele cairia Num servidor Diferente Aqui não Aqui por isso Que se chama Session Affinity Então ele sempre Vai estar Cair num servidor O usuário O usuário A galera Não fica assustado Ali com o espaguete É assim mesmo Internamente Todo mundo Chama todo mundo Porque afinal É um monolito Ele forma mais rápida De Mais eficiente De se fazer Alguma coisa No monolito Isso O monolito Ele além de Todo mundo Compartilhar O mais bubano Ele faz chamadas Via JB O JB Nada mais é Do que uma Chamada RMI Usa JBs remotos E através de As comunicações Assíncronas A gente usa O JBs E é isso mesmo Que o Valen falou Cada um Manda mensagem Para o outro E chama o JB Do outro Ele foi construído Dessa forma Para facilitar A gente tenta Manter também Tipo o WCM E não acessar As tabelas E vice-versa Cada componente Ele tenta manter A sua ordem Na sua casa Como se fossem Módulos separados Mesmo Mas as integrações São via mensageria Ou chamando Uma JB Remota Tá bom? Então a regra é Cara Se o LMS Precisa chamar Alguma coisa Do WCM Ele não vai direto Na tabela Do WCM Ele manda Uma Chamando JB Remota Ou manda Uma mensagem JPM Tá bom? A gente trabalha Muito forte Com essa parte De eventos Então por exemplo Eu cadastrei Um usuário Ele dispara Um evento E todos os módulos Registrados Eles conseguem ouvir Conseguem Trabalhar em cima Dessa informação Tá? Então basicamente É isso A gente tem Um volume Que é compartilhado Também pela De eventos Então Geralmente uma empresa Ele cadastra Cadastra uma empresa Só Mas o WCM Ele é preparado Para uma multi-empresa Então se você cadastra Uma empresa Ele cria um diretório Que vai ser o seu volume Você tem que formar um volume Na hora da criação Na empresa Todos esses arquivos São colocados Dentro da sala Então as customizações Inclusive páginas Ele replica Para esse volume Da empresa Tá bom? Então aqui seria Tecnicamente Mostrando um deploy Como que o nosso Woodfly Ele tem um mecanismo De deploy Customizado A gente reescreveu Essa parte do deploy Justamente para Separar o que é Sistema E o que é Aplicação de cliente Tá? Que é a customização Então aqui Nesse exemplo Aqui eu tenho Um diretório apps Então todas as minhas WIDs Meus componentes Customizados Eles vão Parar aqui dentro Tá? Um deploy Vai ser feito aqui dentro Aqui embaixo A gente tem Uma pasta core Então o que é o core? O core é a primeira coisa Que ele vai executar Quando sobe O servidor de aplicação Por que isso? Ele vai verificar Se tem atualizações Para fazer no sistema Antes de qualquer coisa Então ele pode Atualizar database E pode fazer Alguma operação De date De base Que não seja Mexer com arquivos Estáticos Então Por exemplo Se você receber Uma mídia nova O instalador Propriamente dito Ele vai fazer Uma mexida Lá nos arquivos No domínio XMR Toda parte estática Do produto Tá? Ele não vai O instalador Não mexe em banco de dados Tá? Quem vai mexer No banco de dados Estrutura Vão ser esses componentes Aqui Tá? Então a gente Sobe O core primeiro Tá em ordem Aqui né? Os números Então ele Tem um class loader Lá específico Também Ele lê esses jars Aqui e coloca Para fazer deploy No servidor Conforme esses jars Vão subindo Eles vão acionar Outras partes Dos deploy Na sequência Ele manda fazer O deploy Da pasta system Que daí tem Todos os módulos Do Fluid Que são os módulos Aqui né? Foundation O WCN Todos esses carinhas Aqui né? O scheduler São vários Servicinhos Aqui ele vai fazer O deploy As APIs Então Tem uma Porrada de arquivo Nesse diretório System Tá? Sando Só deixa eu Contar um pouquinho Da historinha O que é Do deploy Customizado No começo Era um deploy Padrão Imagina O plug foi crescendo E a gente tem Sei lá 400 widgets Cada widget Dessa É um War Ele tem um Contexto Ele ocupa Uma quantidade De memória Precisa de thread Para ser gerenciada Para subir o plug Ficava um negócio Monstruoso E demorado O cara precisava De 8 gigas De RAM Só para começar Aí a gente Criou um deploy Customizado O que acontece O widget Normalmente Ela só tem Conteúdo estático Ela só tem HTML CSS JTS Então esse O nosso deploy Interceptor Esses Caras Na verdade A gente Tem um scanner Deixar o Widefly Fazer o scanner Dos arquivos Que precisam Deployar A gente faz A gente interpreta Esses arquivos E se ele for Uma widget Só tem Conteúdo estático Ele não vai Para o deploy Padrão Do Widefly A gente Descompacta Nós mesmos Numa pasta Padrão A leitura Sempre fica No controle Do fluig Não do Widefly Se a gente Não cria Um contexto Novo Então a gente Economiza Toda a memória Daqueles 400 War Que tem Ali No Os artefatos Que são Realmente Código Java Lá dentro Assim que eles São identificados Como um artefato De negócio O processo É delegado Ao Widefly Para continuar O processo De deploy Normal Desse artefato A partir dali É o Widefly Que é assunto Exato E Para a comunidade Dos nossos clientes Também A gente Não tem Não disponibiliza Um script S-query Para eles A gente Mesmo Quando a aplicação Sobe Ele faz A atualização Do banco de dados Então tudo Que tiver De rodar De criação De tabela A atualização De índice O próprio Aplicativo faz Isso facilita Bastante E É uma coisa Que a gente Sofre Também Por que Vocês não Usam Um atualizador De mercado Um flyway Um leak Base Primeiro Porque A gente Precisa manter Banco de dados Legais Então Esses 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 Aplicativos Eles Funcionam muito Bem na nuvem E Eles dão Novo suporte Na parte Free Pelo menos Na parte Open source Para banco de dados Por exemplo Para SQL Server 2000 2002 Oracle 10 12 Então geralmente Eles são versões Novas E a gente Também não pode Correr o risco De perder Isso Então a gente Desenvolve Hoje em casa Um update Não só de database Mas ele pode Esse update Além de fazer o database Ele pode Ouvir arquivos Do lugar Pode fazer Algum ajuste No volume Do cliente Então ele faz Várias coisas Além de atualizar O logo de dados Beleza Bom Aqui a gente Tem Coisas Do próprio Servidor De aplicação Como Módulos Que a gente Também Faz Deploy Módulos Específicos Para reutilizar Ser compartilhado Por todos Os Outros Módulos É Uma questão Mais rápida A parte De módulos Também Tem Uma coisa Interessante É Para quem Vem Do FWIG Mais Antigo Lá 1.2 1.3 Lembra Como era Pesado O FWIG Subir No mínimo 8GB De RAM Para subir O FWIG Mas chegou Uma das Relizes A gente Pegou Um monte De coisa Que tinha Duplicado Em vários Artefatos E transformou Em módulos Aquela Classe Que aparecia Em 8 JAR Ele virou Um Só No Módulos Isso Requisito De memória De 8 Para 4 Giga Para subir O FWIG Básico Compartilha As classes E evita Aquela questão Também Que Pode dar Problema Ou não Mas foi bom Para arrumar A casa Porque a gente Tinha Lids Cada um Usava uma Lid De uma versão Diferente Isso evita Um pouco De esse negócio Também Livre De parte De JSON Tinha 5 Isso Inclusive Com versões Diferentes Outra coisa Legal Também A gente Usar Só o Modo Domain Para fazer Isso Futuramente A gente Está liberando Também Para subir Em modo Standalone Nas nossas Máquinas De desenvolvimento A gente já Sobe Em modo Standalone Desenvolvimento Não Está Ainda 100% Homologado Sem Na Mítica Futuramente Sim Até Para quem For Perguntar Se roda Em Docker Ele roda Em Docker Só que A gente Não Muita Cota No Docker Por que Porque Tem que Ter uma Documentação Muito Bem Feita Tem que Ter Como A gente Vai Dar Suporte A Isso Então A gente Não A gente Já foi Questionado Várias Vezes Por que Não Usa A mesma Infraestrutura Na Nuvem Primeiro Que nem Todo Cliente Ele Conhece Docker Ou Kubernetes Ou Essa Infraestrutura Toda A gente Já Tem problema Liberando Só O Instalador Imagina Se Dando Suporte A Docker E Kubernetes Então A gente Não Futuramente Talvez A gente Libere Uma Imagem Docker Porém Tem que Ser Muito Bem Documentado E Ter Vários Parâmetros De Entrada Como É Um Produto Que Ele É Altamente Customizado A gente Não Sabe O que Vai Acontecer Limitar Essas Opções Também De Que A pessoa Vai Exportar Mexer Dentro De Uma Imagem Docker Isso Tudo Tem que Estar Externalizado Então Às vezes Nem Vale A pena Manter Só Um Core Rodando E Tudo Ser Acessado De Fora Do Container A gente Até Tem Ambientes Rodando Com Docker Ambientes De Testo Tal Mas É Tudo Extra Oficial E Depois Interno A gente Não Customiza Pega um cliente Que tem Milhões De Customizações Imagina Tem que Vários Mapeamentos De volume Para poder Funcionar Direitinho Obrigado Obrigado A ter Um Load Balance Vai Longe Para Instalações Simples É Beleza Dá Para Usar Sim Problema Bom Falando Da stack A gente Basicamente Segue Especificação JPE 7 e 8 No momento E o de fly A gente está Na versão 18 Estamos Indo Para 18 No 7 Tudo Que eu Estou Falando Aqui Já Está Na 7 Está Deliberado Ainda Mas Então Por que Java 11 Primeiro Porque a gente Está vindo Do 8 Para quem Não sabe O Java Tem as Versões LTS Suporte A longo Prazo Então Basicamente Todo Desenvolvedor Que bota Produto Em produção Que não Seja Crítico De Mate Ele escolhe Uma versão Suporte A longo Prazo Então A gente Não vai Pegar Saiu Java 14 A gente Não vai Colocar Java 14 Vai Provavelmente Ano que vem Quando sair O Java 17 Vai ser O LTS A gente Provavelmente Vai Colocar O Java 17 O Sandro Deixa eu Só te interromper Aqui O Peter Falando Eu Esqueci De Fazer Uma Pergunta Para Vocês Quando Você Estava Passando Naquele Slide Sobre A Arquitetura Do Fluid Como Um Todo O Emerson Tinha Feito Uma Pergunta Essa Imagem Isso Você Ele Colocou Aqui O Emerson Você Não Colocou Ele Certo O Rino Isso O Rino É uma Biblioteca Ele Não É Um Componente De Descrição Beleza Biblioteca A gente Tem milhares Ele Não Roda Como Serviço Ele É Um Dos Componentes Que A gente Tem Ali Não É Exatamente A Inicialmente O Rino Ele Fazia Parte Do Java Isso É Explicando Isso Até O Java 6 O Rino Ele Fazia Parte Do Depois Ele Foi Substituído Pelo Narshan É Uma Biblioteca E Também Está Sendo Tirada Fora Do Java 15 Então Tem Uma JCP De Exclusão Do Java Vai ser No 15 Tem Uma JCP Aberta Lá O Rino O Rino É Um Negócio Crítico Porque É Usado A Torto A Direito E Só Que É Um Cara Legado Né E Ele Até Tem Movimentação No Do Se Se Abrir Vai E Tem Comitessence A Comunidade Não Mantenha Ele Perdeu Algumas Compatibilidades A Gente Teve Que Fazer O Nosso Fork E Adaptar Algumas Coisas Para Continuar Funcionando Há uma Chance De No Futuro A Gente Não Conseguir Mais Utilizar O Rino Legal É É O preço Que Se Paga Pela Retrocompatibilidade A 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 Pode Seguir Valeu Sano Beleza A 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 falei antes, também a gente pode rodar um servidorzinho do Node, que não é obrigatório para você disponibilizar um real-time para o pessoal que usa, para não ficar dando os alertas lá. A gente tem três tipos de banco de dados suportados hoje, aquele server, Oracle e MyScare. Eu deixei um link aqui, a gente tem uma matriz de portabilidade lá no TDM, então, quem quiser pesquisar depois, lá tem todas as versões, até posso abrir aqui para vocês tem todas as versões de bancos suportados que é de 2012 é homologado eventualmente vai funcionar em outros, mas esses são os que... Isso, que a gente dá suporte, né? Beleza? Então aqui, além de browser, cache, documentação bem bacana aqui no dev, tá bom? Bom, componentes de negócio. Agora a gente vai entrar naquele, um pouquinho daqueles cards lá para a gente usar tecnologia em cima desses cards, tá? Então vamos começar aqui pelo BPM, né? Bom, para quem não conhece, é um dos principais cards hoje da plataforma, que é onde começou praticamente BPM e gestão de documentos. Então BPM já vem lá de muito antigo, né? Do ECM e outros módulos lá, inclusive feitos em Progress. Não era nem Java, né? WebDest. Isso. Para quem conhece, o WebDest era feito em WebSpeed, né? Progress, WebSpeed, se não me engano. Acho que era o WebSpeed, né? Que chamam isso. É. Então ele já veio desse, até tem um podcast que saiu recente aí na nosso developers, contando um pouquinho da história, tá? O Cleber conta um pouquinho da história, de como surgiu Fluid e como que foi juntando essas coisas e como que hoje a gente está quebrando isso tudo também, né? Então no momento junta tudo e em outro momento quebra tudo. Então essa é a vida, né? Como o Vanei diz aí, sempre é cíclico, né? O processo, né? Uma hora a nuvem é boa, daqui a uns anos a nuvem não vai prestar mais, mas está lá dentro de casa, devolvendo os servidores, né? Então o BPM é o nosso modo de gestão de processos. Umas características dele, né? Então aqui não é uma questão, não é falar comercialmente, então a gente vai colocar um... os porquês aqui que a gente fez. Então como é um legado muito grande, já veio lá, a gente já tinha um motor do workflow proprietário, né? Então naquela época lá em... o vento é alguma coisa, né? Antes de 2010. Isso. Não existia lá bibliotecas de BPM e esse tipo de coisa, não tinha tanto open source pra gente fazer, então tinha que programar mesmo, né? Fazer o motor do proprietário e esse motor ele veio evoluindo desde então, né? Foi transformado em Java e ele é o motor hoje desenvolvido dentro. Então isso até gera discussões até hoje, o porquê que a gente usa um motor proprietário, né? Daí alguns defendem... a gente é uma empresa de software, não é? Um usuário, então a gente desenvolve o workflow, né? Por que a gente vai usar um telegal pra terceiro, né? Então é o nosso core, né? A gente vende uma solução de workflow, então a gente desenvolve o motor de workflow, né? Então tem essa discussão também. Também tem a questão de compatibilidade, né? Migrar o workflow agora vai quebrar quem tá usando, né? Quebrar uma das premissas do Flurig que vem sempre é a compatibilidade com o legado. Essa discussão a gente teve quando a gente começou a criar o NoCook, né? Que é um outro workflow, mas a gente mantém um motor específico ainda, né? Porém ele tem, ele é compatível sim, um pouco com os modelos de BPM e M2 e tudo mais, né? A gente tem um desenhador de processos no Eclipse, depois eu vou mostrar um pouquinho do Eclipse, do InStudio. Ele é baseado num outro componente chamado grafite e a gente tem também um desenhador web, tá? Então o que você faz lá no Eclipse, você consegue também exportar lá pro web e fazer o desenho desse processo. Então como o colega falou antes, né? O nosso motor de execução JavaScript é o Rhino, tá? E a gente também tem um parser de HTML, tá? Que é diferente do que a gente vai mostrar depois no colega do WCM, que é o outro parser, né? Que a gente usa pra fazer a transição lá, a compilação do HTML, tá? Aqui a gente utiliza esse parser pra formulários, tá? E processos, formulários dentro dos processos. Então quando a gente vai falar de BPM aqui, eles têm, ele é bem integrado com soluções, tá? De forms e de GED documentos, tá? Dentro do processo você pode acessar um formulário pra deixar informações e também anexar documentos, tá? Então é tudo bem integrado, esses módulos, não tem como separar muito o BPM hoje do forms e do GED documentos. aqui tem uma imagem do nosso desenhador, lá no plugin do Eclipse. Então aqui você pode baixar o Eclipse normal e instalar o plugin do Fluid, tá? Tem algumas versões também compatíveis do Eclipse, que rodam esse plugin. Eu tentei rodar na última versão do Eclipse, ele rodou, mas dá uns problemas. Então tem as versões homologadas lá, tá? E aqui é o desenhador web, ele usa uma biblioteca do Eclipse pra fazer isso, tá bom? Falando um pouquinho do ECM, que é o nosso GED, a gente usa bastante o Solar pra indexar conteúdo, então por exemplo, você arrasta lá um docx, né? Então ele vai ler todo esse docx, o conteúdo dele, e vai jogar isso no indexador. Se eu procurar uma palavra dentro de um docx, de um pdf, ele vai encontrar rapidamente esse documento, tá? E o bastante esse recurso. A gente também tem um plugin desenvolvido em .NET pra Outlook, então você consegue anexar documento direto do Outlook, e um app do Windows como se fosse um driver, né? Então a gente tem um driver que sincroniza os diretórios locais com o diretório lá do Fluid. A gente tem integração com o AcuSoft, que ele faz, por exemplo, você fez um upload com um arquivo docx, né? E quando você for visualizar ele, ele tem que converter pra pdf, né? A gente usa esse recurso pra visualização, tá bom? Converte em realtime um docx, um pptx em pdf pra você fazer a visualização, o download desse driver. Como a gente tinha falado antes, integração com o OpenOffice pra organização e marca d'água, né? Se você quiser marcar esse documento. Além das outras coisas de negócio que a gente tem, né? Que não é o foco, que é o permissionamento, documento, que ele faz toda a gestão do projeto normal. A gente tem, depois eu vou falar um pouquinho da Store, lá, que a gente pode comprar componentes também adicionais pro Fluid. Inclusive, o foco aqui é desenvolvedores, né? Então, a gente vai ver mais à frente que tem bastante oportunidade pra desenvolver em cima da plataforma. Então, a gente desenvolveu essa plataforma. Como o Kleber falou, a gente entrega uma folha em branco, né? Quase em branco pro desenvolvedor. Entrega o template e ele vai criando a solução em cima desse portal, beleza? A gente tem compatibilidade com o OCR também. Tem muita empresa agora entrando nessa onda da transformação digital, né? Então, tem muito documento ainda em papel. Então, essa solução ajuda muito a fazer essa conversão. E por que o OCR, né? O OCR, por exemplo, digitaliza uma nota fiscal, ele automaticamente converte em texto e já também indexa pra você poder pesquisar depois. Então, ele não fica só como uma imagem lá, você vai conseguir fazer pesquisas em cima disso depois. Então, componentes bem bacanas, tá? O WCM, que é um dos principais também do Soluções, você pode criar, aí sim, criar os portais em cima da... dessa solução. Então, aqui você desenvolve mesmo, né? Layout, chama de widgets, são pequenos blocos dentro dos layouts, né? E você consegue programar isso com uma DPMG JavaScript. Então, algumas... algumas... características técnicas. A gente usou o framework FreeBanker, FreeMarker, né? Não sei. Ele é também um cara bem antigo, porém bem atual. Se você ir lá no Spring hoje, você consegue... Spring Boot, por exemplo, você consegue criar um layout usando FreeMarker, tá? Ele é antigo, porém ele é bastante utilizado ainda, tá? O que ele faz? Ele tem marcações dentro como variáveis, e isso em tempo de execução, ele transforma esse conteúdo dinâmico lá, é um conteúdo estático e entrega do lado do cliente, né? Então, esse é o... o motor, basicamente, ele faz isso, né? Transforma o conteúdo FreeMarker e renderiza o usuário ver o output final, né? Tendo essa imagem aqui. Por exemplo, tem uma variável chamada name, e esse name aqui, ele passa pelo Java, alguém preenche esse cara e ele renderiza com o que foi colocado lá na variável, né? Então, a gente tem também uma... um documento enorme de guia de customização, chama do Flick Style Guide, como desenvolver esses templates, as páginas, widgets, isso só falando da forma visual, tá? A gente vai falar um pouquinho da parte de consulta de dados também, que é importante. Então, se você quer fazer uma widget só de consulta de dados do Flick e personalizar alguma coisa, a gente tem o Style Guide lá, que a gente manda o link aqui também, das documentações, para desenvolver bem fácil. Dá para desenvolver lá pelo estúdio, né? Os templates. Então, geralmente, os templates, eles customizam totalmente o Flick, para mostrar um pouquinho depois para vocês. Acho que tem uma imagem lá do nosso portal. Inclusive, a TOTUS, hoje, ela é um dos maiores clientes do Flick, né? Tem muita customização dentro do Real, que a gente transformou, faz um pouquinho mais de um ano, né? A gente transformou, a gente chamava o Flick, agora a gente chama de Digital Workspace. Então, toda a comunicação da companhia é feita através do Digital Workspace, lá, é Workplace, é Workspace, não sei agora, não. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Flick.totus. A gente chama aqui de Digital Workspace, tá? Então, toda a comunicação da companhia é feita através... Isso aqui é um Fluick rodando, né? Então, é um portal que você pode customizar ele totalmente. Inclusive, tirar menu, fechar do jeito que precisar. Isso tudo com esse componente aqui, WCM, entendeu? Aqui um exemplo de construção de layout. Então, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas é um código simples. Isso aqui, lá no estúdio, se você criar um layout, a gente tem os bloquinhos de código, os snippets. Então, você consegue, de forma rápida, construir um layout para colocar lá no seu Fluick, tá? E aqui um exemplo de widget que pode se rodar dentro daquele layout lá. Então, por exemplo, posso ter uma... Eu quero exibir os aniversariantes do mês. Eu coloco, crio uma telinha, encaixo em algum slot que tenha dentro do... lá do teu... do teu template. Então, basicamente, ele se organiza dessa forma aqui, ó. Você tem uma página. Isso tudo é controlado por um mundo super widget, né? Vanei. Tem um... Cara que fica gerenciando. Tem um componente base lá para ser estendido, para ser... encaixar direitinho aí dentro. Que é o master aqui, né? Aí a gente tem o... Você pode construir uma página que tem o layout e você define quantos slots vão ter aquele layout, tá? E a disposição deles. Tudo isso também bem documentado lá no EBM, beleza? Então, geralmente a gente coloca lá no tema, a gente coloca, define CSS, cores, pontos. O layout a gente define quantos slots vão ter e qual vai ser a disposição dos componentes. E dentro de cada slot aí você pode criar as widgets. Então, o pedacinho menor aqui que é o que realmente vai executar dentro da página final. tudo isso depois é renderizado pelo WC, tá bom? Talvez eu fale lembrar que como deve ter notado, ele é server renderizado no servidor, né? FreeMarker é renderizado no servidor. Isso é produto da sua época, né? Na época que começou, era assim que se fazia. Eu não tinha navegadores ainda com o poder que tem hoje, as máquinas com poder que tem hoje que podem rodar tudo no client. Na época era o que dava para fazer. O mundo é cíclico, né? E até hoje é bem válido porque tem coisas que só você vai ter acesso dentro do servidor. Milhões de variáveis e datas, depois eu falo de data sets, né? Como que preenche, converga. Tudo isso é realizado dentro do servidor. Aqui é o que eu estou falando, Sandro. tem duas dúvidas aqui do Albert. Queria compartilhar com vocês para vocês responderem aí. A pergunta é há como colocar scripts dentro dos arquivos FTL de modo a executá-los no back-end? Por exemplo, consultar um data set pelo FTL e montar um HTML da Winit antes de ser renderizado pelo front-end? Hoje a única opção que você tem para rodar back-end é fazer um código Java e deployá-lo no servidor. A resposta é sim e não. Sim. Ele é processado no servidor. A gente permite, inclusive, que o bot como dependência, referencie lá nos properties da configuração do Winit um serviço Java, um EJB mesmo. Deployar o teu EJB, o teu AR com EJB, dizer que aquela Winit usa aquele EJB e botar uma chamada dentro do FTL para o EJB. É o que a gente faz ali, volta lá no Winit. E a gente tem ali o 18n.getTranslation. 18n é o nosso EJB de tradução. Ali, chamando o EJB direto durante o parser do FTL. Dá para fazer? É, ele também, esse 18n, ele está codificado em uma API em JavaScript. Magicamente, aparece ali. Ele até colocou aqui que isso é mais por conta de performance, né? Consultar o dataset na construção, entre aspas, ali, da Winit para não ter que fazer uma requisição pelo front-end. Ele pode botar... Mas o dataset na hora da construção dá para consultar, né? Não sei se pelo estúdio lá você consegue fazer a consulta e tudo mais. Consegue. Entendi. O que ele quer é que a Winit já apareça renderizada para o usuário com os dados do dataset. Não quer fazer uma chamada JS no navegador. Isso, isso aí. É, assim, é possível com Java, né? Ali, na questão, via web service, mas aí vai ser uma transação anterior, assim como o Bonho estava comentando. É possível. É assim, não é bonito, mas é o que a gente faz ali com o 18n, né? A gente injeta um EJB na Winit e faz a chamada direta ao EJB. Ele teria que criar um EJB para ele, deployar lá o Rzinho, dizer lá nas configurações da Winit que lá qual é o o RR, o JNB, eu acho, não lembro de cabeça agora. Chamar aquele EJB e botar a chamada. Beleza. É isso por enquanto. Pode seguir aí, valeu. Beleza. aqui como eu abri o portal lá, então a gente tem a TOTUS aqui também, tudo isso daqui é um layout e aqui tem os slots que você consegue arrastar as widgets, né? Então eu tenho um ambiente aqui, deixa eu ver o nosso ambiente aqui há. Deixa eu ver se consigo entrar lá. aqui, por exemplo, quem for administrador da empresa, por exemplo, ele consegue vir aqui e dar um edit na página. Então eu estou aqui na página inicial, então vou mostrar para vocês aqui, como é que é composto os slots. Então nesse layout aqui foi definido vários slots, então posso tirar o slot, arrastar as widgets, tudo isso aqui são widgets, tá? Aqui é uma widget, aqui é outra widget, da timeline, então o produto, além dele disponibilizar para você desenvolver os widgets, ele já vem com widgets desenvolvidos por padrão e são encaixadas no layout padrão, tá? Então aqui, por exemplo, tem slots vazios nesse template, eu consigo adicionar coisas aqui dentro desses slots, Timeline, web, então se você fez o deploy da sua widget no produto, você consegue vir aqui e adicionar depois ela dentro de um slot na página, tá bom? Então, a gente consegue mexer em toda a... customizar toda essa parte de visual, tá bom? vou descartar... porém, a gente precisa ter programado essa widget para poder disponibilizar depois para alguém só encaixar ela ali no layout, né? Por exemplo, tem várias coisas, o marketing ou alguém da empresa vai lá e só encaixa no loadout no lugar certo. falando um pouquinho do social que é... a gente tinha um produto quando... acho que bem no começo do fluir e alguns vão lembrar do bairro, nasceu com a questão de ser social, rede social corporativa, então mais ou menos foi aí que nasceu essa questão do social, social. Então, a gente sabe comunidades, publicações, artigos, integração com o... não lembro se ele tinha integração com o ECM lá no começo. É, o I.U. não tinha. O J.U. não, né? Em um momento ele tinha para fazer publicação de documento, mas era um negócio meio... deixa para lá. Isso. Então, conforme tudo foi sendo juntado na plataforma, ele ficou como um cart bem importante ali, porque você realmente elimina a necessidade de e-mail, de comunicado, etc, que está bem mais fluida a comunicação da empresa. Então, por exemplo, você entrou na empresa lá, você define grupos e entrou um funcionário novo, ele já é automaticamente convido naquele grupo e ele vai começar a receber o conteúdo. Além do que, ele pode se inscrever em outros grupos também, em outras comunidades para acompanhar. Então, aqui também ele utiliza o Solar para indexar conteúdo, fazer as pesquisas. Node.js para notificação em tempo real, como explicado antes. Então, aqui nesse ambiente, eu vou botar aqui no ambiente. Então, aqui, essas questões das notificações aqui, eu posso, sem precisar dar refresh na tela, ele não vai me mostrando esse download e a gente usa também a parte do mensageria, claro, a gente usa, como a gente ficou naquele diagrama anterior, lá, internamente, a gente usa bastante mensageria, por exemplo, alguém deu um curtir em algum post ou comentou, isso internamente ele gera uma série de eventos, se alguém quiser fazer alguma ação em cima daquela coisa que foi ou um comentário ou um post ou alguma coisa desse tipo. E a gente também tem os dispositivos móveis, os aplicativos mobile, que são desenvolvidos também ativamente, versão Android e a versão Windows, e esses caras eles usam um post service, a gente, quando dispara um evento no servidor do Fluid, ele dispara para um parceiro que faz essa notificação e esse parceiro envia para o celular do aplicativo lá do usuário. A gente também tem essa opção que não é o Fluid que manda diretamente para o o service terceiro para enviar essas notificações. Aqui um exemplo de... Oi? A notificação é bastante útil na verdade lá na parte de BPM, para ficar sabendo quando tem um workflow novo, foi aprovado, usado também lá, o legal também lá. Exato. É, para o BPM ele foi construído um aplicativo novo. Então, hoje a gente está, antes foi reunido tudo em uma aplicativa só, ficou muito grande, de muita funcionalidade e o cara, o gestor, ele só precisava acessar o aplicativo para aprovar alguma coisa, né? Então, ele acessava o aplicativo e ele caia já direto na linha do tempo, na timeline do software. Então, ele não queria ver as informações, ele queria aprovar os processos, né? Então, até hoje está sendo construído um aplicativo mobile específico para essa função. Então, isso aqui também é importante para não precisar ficar procurando o aplicativo aprovado, ele vai receber um alerta. Você não puxa já também. Isso. Aqui um exemplo de comunicação interna, né? Então, a gente tem uma comunidade chamada EcoFluig, lá, por exemplo. Eu posso escolher lá na comunidade se eu quero me associar ou por padrão a empresa coloca todo mundo já em uma comunidade obrigatória todo mundo quer entrar então eu recebo então que a gente pode compartilhar tem um outro sininho para acompanhar notificações, tá? Posso comentar igual a rede social mesmo, tá? Antigamente a gente tinha lá compartilhar em Facebook, Twitter e tudo mais mas isso foi tirado fora também não foi muito para a frente isso aí. Inclusive, esses, tudo isso aí gera notificação que o quem quiser, o desenvolvedor que quiser pode interceptar e tomar alguma ação por exemplo, fazer alguma integração com o seu sistema lá na hora que alguém publicar um comentário nos eventos para isso também. Bom, aqui uma das coisas mais importantes da plataforma que é como que ele acessa dados externos. Então, sem isso daqui e sem esse motor aqui a gente não conseguiria fazer praticamente muita coisa da plataforma. Então, o que são os datasets? Os datasets são como se fossem uma tabela mesmo de dados. Você constrói ela conforme uma fonte de dados externos, tá? Então, quem consome esses datasets aqui são os formulários, são as widgets, são os processos, qualquer coisa que você consiga, quiser programar também dentro dos widgets, que você usa esses datasets aqui. O dataset é como se fosse uma tabela de banco, vai ter as colunas e os registros lá, que você vai conseguir consultar isso. Então, você pode construir esses inúmeros infinitos datasets para consumir. Inclusive, a própria plataforma já disponibiliza centenas de datasets já prontos para serem consumidos. As informações internas das tabelas que você tem. Como que funcionam esses datasets? Você tem que ir lá e configurar um serviço. Então, você pode configurar um serviço do tipo JDBC. Aqui já entra uma vasta gama de... Você pode ter acesso, né? Qualquer... Se você tiver um driver JDBC, pode acessar até um banco, qualquer banco que tenha suporte, na verdade. Basta configurar o RL e botar o JAR lá no driver os acessos dele. A API REST também pode configurar o endereço lá de uma API. E aqui a gente consegue, por exemplo, colocar um... um serviço inteiro, tá? De várias APIs, não uma API de cada vez. Aqui são... É cadastro de serviços, na verdade, né? É como se você estivesse acessando uma USWAG da sua API e listasse todos os serviços que a gente configura o serviço e depois, mais pra frente, a gente... Pra cada dataset, a gente vê qual método a gente vai chamar. Que são as possibilidades de serviço. E o SOAP também, Web Service. Isso já veio antigamente, né? Da plataforma e é suportado até o... Atualmente, o pessoal tá migrando pra REST, mas ainda tem muito serviço rodando em SOAP. O Fluig mantém todos os serviços SOAP que existiam desde o ECM3, né? Quem tem o ECM3 sem a customização continua funcionando, hein? Lá no ECM3 só tinha SOAP, né? Isso é pré-REST. É, REST. Isso mesmo. Então, como que ele funciona mais ou menos na execução, né? Então, por exemplo, você tem um formulário lá ou uma widget que consulta dados de um produto, por exemplo. Então, vamos mostrar aqui que você tem lá o ERP, que não precisa ser TOC, tá? Isso pra deixar bem claro. Também o Fluig, ele é construído sem dependência de nenhum ERP. Claro que ele tem as facilidades de integrações com os ERPs com os TOC, mas ele não é preso a nenhum ERP TOC, tá? Então, você pode integrar ele com qualquer ERP, tipo, a gente tem clientes Fluig pegando com SAP, com Oracle, qualquer fornecedor de ERP ou que tenha uma fonte de dados, você pode consultar ele e centralizar as informações dentro do Fluig. Então, aqui é um exemplo de dataset que um formulário está conseguindo. Por exemplo, você vai criar um formulário que precisa uma lista de produtos como eu comentei, de produtos. Então, esse formulário, ele consulta esse dataset já previamente criado, né? e o Fluig, o motor do Fluig, ele vai lá no sistema externo e busca esse dado e popula esse dataset. O colega comentou antes, isso ele vai fazer em tempo de execução. Ele pega o formulário, vai lá no sistema externo e busca. A gente vai ver que tem uma opção aqui que se chama de sincronização de datasets, né? Então, por exemplo, se tem uma pesquisa muito pesada lá no RP, então, você pode programar dentro do Fluig um scheduler, um agendamento para ele ficar alimentando esse dataset, Então, ele vai criar uma estrutura de tabela física no banco de dados do Fluig e vai ficar populando esses registros de tempos em tempos, tá? Quando você programar. Aí, dentro desse cara, ele tem várias estratégias, né? Tem uma estratégia de zerar a tabela e tem uma estratégia chamada jornalista, se não me engano, e ele vai incrementando os dados, tá? Então, você decide também qual a estratégia de trazer esses caras aí, tá? Então, esse aqui é uma parte fundamental da plataforma, tá? É acesso a sistemas externos. Bom, vou falar um pouquinho do TOTUS Identity, que ele está sendo renomeado também para a TOTUS Identity, antes era parte do Fluig Identity. Continua o mesmo produto, mas é questão de nomenclatura, né? E hoje ele está sendo o Identity Provider de toda a companhia, né? Então, ele é opcional para o Fluig hoje, na plataforma, porém, cada vez mais tem clientes utilizando para fazer as integrações com os seus ERPs, é um local que você tem um login único, né? Então, o Identity permite fazer isso. Tem uma única entrada de usuário e senha, você pode acessar os seus ERPs ou os serviços que estejam devidamente configurados dentro do Identity. Bom, futuramente, você pode ter uma solução híbrida também, que vai ter o Fluig e o NoCode, né? Então, você pode ter a plataforma instalada os seus vários específicos e o por meio do Identity você consegue acessar também a plataforma NoCode com os vários sempre. Algumas características do... Aqui, o desenho de programador mesmo, né? Para ver o diagrama. Então, só para explicar para vocês o que é tudo usado na arquitetura. Então, esse cara, especificamente, ele roda somente em cloud, na nube, tem como fazer decoy dele no... em on-premise, tá? Então, ele roda na Amazon. A gente tem vários tipos de banco de dados, acho que, o 4J para fazer banco de gráficos, temos o Couchbase, é um banco NoCiclo, temos o Elasticsearch também para identificar informações. Então, aqui são algumas coisas específicas do Identity, tá? Então, o grande ponto forte do Identity hoje é também integração com o Active Directory. Então, o cliente que compra o Identity tem já todos os usuários, por exemplo, uma Ados, né? O Active Directory é com 20 mil usuários, ele não vai cadastrar esses 20 mil usuários, ele simplesmente pluga o Active Directory no Identity e o Identity passa a delegar o acesso, o login para o Active Directory, tá? Então, essa integração ela é bem complexa, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. A gente utiliza hoje de... Então, a gente tem um carinha chamado Smart Sync, que ele fica instalado dentro do servidor, dentro ou não do servidor do Active Directory do cliente, tá? Isso fica rodada lá no cliente. Ele tem que ter acesso ao Active Directory porque ele vai ficar monitorando os eventos que são colocados lá. Por exemplo, cadastrou um usuário novo. Então, ele vai e replica para o Identity. Na prática, como isso funciona? Entrou um cara na empresa novo, ele não precisa cadastrar em vários sistemas. Imagine que você tem um sistema DRH, um sistema URP, mais dois ou três sistemas. Basta que o ATI, alguém, algum processo, cadastre esse usuário no Active Directory e tendo o Identity integrado com os ERPs e essas soluções, ele vai ter um único ponto de acesso. Então, esse é o papel do Identity hoje para ajudar no caso do Single Sign-On. Então, aqui ele fica monitorando e mandando os comandos. Então, quando integrado com o Active Directory, o Fluid, o Identity, ele não mantém senha do usuário na sua plataforma. Isso é uma coisa bem bacana também, segurança. Então, a TOTS não sabe, não tem informação de senha de usuário dentro da sua rede. Ele vai delegar o login para o Active Directory. Tá bom? Algumas coisas que a gente usa, o protocolo SAML 2.0, ele é como se fosse um off, mas ele é um protocolo empresarial, também ele permite suporte a SSO. Então, ele tem lá uma relação de confiança entre aplicativos. Então, eu posso, eu loguei no Identity, eu faço um post para outro sistema, passando esse SAML, que é um XML, na verdade, criptografado, e esse outro sistema vai confiar que eu estou passando o login correto, já vai, ele integrado com esse protocolo, ele já vai entrar automaticamente na, vai abrir uma sessão para o usuário. Então, imagine que você está logando com um aplicativo de RH, você entra no Identity, logando no Identity, e lá você vai ter um ícone, você vai entrar aqui, RH, automaticamente ele vai entrar logado no sistema de RH, beleza? Ô, Sandro, deixa eu te interromper um minutinho, cara, tá, ó, esperando você dar uma deixa aí para eu poder interromper aqui, mas rolou uma dúvida do Albert, ele perguntou aqui, sabemos que conceitualmente o dataset deve retornar dados, mas na prática muitos desenvolvedores Fluigo utilizam o dataset para executar scripts no back-end, fazer integrações de escrita, por exemplo. Há previsão de criar outro módulo que permita os desenvolvedores criarem scripts de back-end que não sejam dentro de datasets? script de back-end para fazer atualização? Na verdade, para substituir, é isso, ele colocou sim, mas é, até, pode ser a dúvida de outras pessoas também, fazer até mais coisas, ter uma amplitude maior pelo lado do back-end. Hoje você consegue fazer viajava script e chamar uma API externa, não necessariamente precisa ser através de um dataset, não? Viajava script você consegue hoje chamar uma API de REST, por exemplo, de mandar isso passaria por fora do Fluig, não é? Eu responderia de outra forma. Primeiro, ele tem razão, o dataset virou um ponto de gambiarra, onde a galera usa para fazer coisas que não deveria, tipo, acessar o banco direto do Fluig, ler as coisas direto, cadastrar informação, cadastrar informação e assim. Quanto a um substituto do dataset, ninguém pensa no que eu saiba, não tem planos, mas talvez a solução melhor seria desenvolver os seus próprios componentes, pode criar o teu próprio AR, o teu próprio AR lá e deployar isso no Fluig, lá pela central de componentes, copiar direto para a consta app. Tipo o toolkit da vida, né? Isso. É, tu pode criar o servidor JT, tu pode criar a tua própria aplicação, deployar lá e fazer o teu front-end, lá tua widget, chamar o teu back-end. A gente recomenda que se for fazer o deploy, faça na pasta apps aqui, não misturar com atualizações, de repente essa pasta existe em que ela pode, através de algum update, remover alguma coisa ou atualizar, sei lá. Então, é recomendado. É, ela vai ter a central de componentes, Mas, às vezes, é melhor direto ali que... Sim. E aproveitando também aqueles slides que estavam ali falando sobre a parte de WCM também, né? Como um todo, a Luana até comentou aqui que ela, quando está programando, ela costuma utilizar o JavaScript, mas ela queria saber se pode ter algum problema de compatibilidade. Isso é uma... As versões do Filipe, não entendi, né? Parece que é entre as versões ali. Isso é uma discussão longa, isso é um problema complexo. O Filipe, todo o WCM, tudo é baseado na biblioteca jQuery, né? Então, se usar uma outra... Se usar a fornecida pelo Filipe, não deve ter problema. Agora, se começar a botar outra junto, botar a própria versão do jQuery, alguma biblioteca incompatível, vai dar problema. E a gente... Uma coisa que eu sei que... Pode falar. A gente está tendo que atualizar agora por questões de segurança, né? E ele mesmo quebrou algumas coisas e está dando um certo trabalho para deixar tudo funcionando. Futuramente, a ideia é suportar também o portinário. Angular, etc. Mas, por enquanto, a gente... Inclusive, esqueci de comentar os estilos e o nosso Style Guide, ele é baseado no bootstrap, a componente. Isso. O Albert até colocou aqui, né? É ok criar esses aplicativos customizados para rodar no back-end, mas não tem muita documentação, né? Ou eu que não sei. A documentação é... Já vem mesmo, tá? Você vai fazer o report dentro do servidor. Mas tem documentação de como criar componentes? Até tem. Se olhar também no nosso Git, né? O git.com.br A gente tem lá uma área de samples, né? De vários exemplos em que você consegue criar componentes como esses, tá? coisa boa... Depois focada em widgets, né? Talvez não tenha muito componente de código de negócio lá, mas é... Depois eu mando os links ali dos nossos canais do Instagram, mas se precisar de ajuda também, né? A gente pode estar vendo a necessidade. Bacana isso daí, porque assim, lá no Academy, só uma palinha, Sandro, a gente está criando alguns cursos também um pouco mais avançados com essa pegada, né? A Academy tinha muito aquela pegada de a gente criar coisas um pouco mais básicas, intermediárias, mas a gente já tem mapeado algumas coisas mais avançadas para criar uma situação como essa, por exemplo, que vocês possam ter um toolkit, possam criar integrações com maior segurança, tá bom? Logo, logo, a gente tem novidades. É que a gente não abre muito isso hoje, porque é muito fácil danificar o link, né? É um jar lá que está, sei lá, ferre com a base ou faça alguma. Então, o que que hoje, hoje tem muita facilidade para você fazer um, por exemplo, que pega um Spring Boot e disponibiliza o API REST, né? Então, é bem mais simples do que talvez você pegar e construir um ARM, um Java e jogar lá dentro do próprio servidor do Fluig, né? Sim, tem os casos específicos, mas eu acho que valeria a pena ou disponibilizar o REST, o servicinho à parte, não fique dependendo da escala do, por exemplo, o seu serviço, às vezes, tem que escalar mais do que o próprio Fluig, né? Então, eu já iria para abordar de construir um serviço externo do que deployar lá dentro do... Deployar dentro do Fluig, ele é necessário para renderizar as partes, senão não tem como, né? Tipo, o WID não tem como ser deployado fora do Fluig, porque ele vai passar pelo motor para encher os dados. Mas, tipo, eu quero construir uma fonte de dados externa e não quero usar os datasets lá, muito complexos, né? Eu posso construir uma API REST e também chamar direto o... Mas é possível, sim, para quem conhece Java e tudo mais, dá para fazer... Boa. Obrigado, cara. Bom, aqui algumas tecnologias usadas no Ibense, né? Que é uma estrutura, uma penca aqui de tecnologia, hoje a gente até sofre com isso, né? Porque é muita tecnologia diferente para manter, né? Por exemplo, a gente, como é um produto em cloud, isso não tem muito impacto em cliente, né? Mas, para nós desenvolvedores, é bem complicado manter, várias tecnologias, né? Então, a gente tem desde o Java E até Spring Boot, Drop Wizard, que é um concorrente do Spring Boot, tem Grails também, que é uma... para fazer interface, Angular, a gente roda tudo isso hoje na Amazon, em cima do Kubernetes com imagens Docker, como mostrei lá, a gente usa elastsearch bastante e countpase, tá? Elastsearch mais para a parte de eventos, né? Então, tudo que é feito dentro do identity gera eventos para poder ser feito uma auditoria depois e relatórios, né? Então, tudo isso vai para uma... para o Elastsearch, tá? E a geração de métricas também, né? Então, todo login, toda geração de token é gerada no evento e a gente consegue monitorar isso lá no Ibana, no Prometheus depois. CloudBase é a nossa base de dados principal, tá? Onde ficam guardadas as informações do usuário e tudo mais. É um banco muito grande para pouca coisa, tá? Seria um banco mais para Big Data ou algo parecido. A gente até está com uma iniciativa de migrar isso para um banco relacional aos poucos, né? Ele tem características muito boas de... Por exemplo, que banco relacional não tem, né? Mas é... para hoje nós é um custo bem alto manter esses banco de dados para... Ele está sendo usado para a utilidade errada. Eu não queria falar isso, mas... É... A terra é a certa, a gente faz parte do desenvolvimento. Literalmente, hein? Pode parte do desenvolvimento e a gente acerta. É, por exemplo, assim, você... Ah, tem uma onda que não cicla, né? Então, o cara vai lá e manda não ciclo em tudo, né? Claro para que serve. E, claro, a gente tem que saber os porquês, né? Então, ficou a conta para a gente pagar agora, né? O 4J também é um outro banco, o Grafos, tá? Tem as suas utilidades, a gente usa bem ele, mas também é uma... Daria para resolver tudo com um SQL bem feito. Daria para... No caso do banco de Grafos, não sei, talvez não, né? Porque ele é... Então, em alinhamento de grupos, papéis e toda essa complexidade que o banco de Grafos resolve é... Como eu falei ali, a gente usa a .NET para desenvolver aquela parte do SmartSync, né? Que moda lá. Servidora dele. Hoje a gente está migrando para o .NET Core, né? Para fazer esse tipo de coisa. Toda a nossa infra hoje está na AWS, a gente usa muito CloudFront, SQS, que é a mensageria, e o SMS também, né? A gente está migrando a parte da mensageria para o Habit MQ, que é mais robusto. A parte lá do... da mensageria da Amazon te usa errado também, né? A gente usa um volume muito grande de mensagens para um serviço que ainda é para ser muito simples, né? Então, a gente está migrando isso para um serviço mais robusto também. Só aproveitando aqui, tem duas dúvidas aqui no chat. Aproveitar aqui para perguntar para vocês, né? Tem uma dúvida aqui. Hoje o Fluig está utilizando o Widefly versão 10. Atualmente, a versão que existe é 14. Tem previsão para fazer essa atualização no Fluig? Não. É o Widefly 18. É o 18 já. O 7 já vai estar na 18. o Widefly 18 com o Java 11. Isso. E lembrando que a 1.7 deve sair provavelmente até o mês que vem. Esse mês, né? Esse mês a gente já está no final. Esse mês. teve um trabalho bem grande de revisar tudo, todos os cadastros, fazer tudo isso. E agora o negócio foi postergado. Então, a gente teve um trabalho andanado, não conseguiu liberar a versão. E a gente aproveitou para fazer essa atualização tecnológica. Até porque a gente distribuía, distribui o Widefly e distribui o JDK. o pessoal que vem acompanhando as guerras de Oracle e tudo mais, a gente viu que a Oracle não dá mais suporte gratuito. Nunca deu, na verdade, suporte ao Java. Porém, agora ela deixou muito explícito quem usar o Java em produção, o Java da Oracle, precisa fazer um contrato junto com a Oracle. então a gente justamente trocou essa implementação da JDK para o OpenJDK, que é um totalmente livre para distribuição e produção. Então a gente tem essa facilidade para os clientes, principalmente para o cliente não precisar receber o pacote, instalar o Widefly, instalar o JDK. A gente já distribui tudo junto. Então o Widefly não tem problema nenhum e agora o JDK também é é livre de não vamos ter problemas. Tem uma outra dúvida aqui também. O Joseph perguntou, fiquei curioso sobre onde está sendo utilizado o Groove. O Groove é utilizado o Rails ou o Groove? Groove. O Groove eu acho que não é utilizado. Talvez no Identity em alguma parte, tá? Alguns scripts lá. Eu não sei se não, já não tiraram, mas tinha. Eu acho que talvez tenha sido tirado já nessa fase de regularizar um pouco mais lá dentro. Tirar os gargalos. mas o Grails ele tem, certeza, né? As telas do Grails ele tem. Provavelmente tem inscrito de Groove também, tá? Beleza. Aproveitando o gancho das dúvidas, aproveitar antes da gente ir para a pessoa do próximo tópico aí. O Adriano fez uma pergunta aqui, Java 11, né? Visto isso, gostaria de saber o que implica para desenvolvedores via plugin Flick Studio e ideia Eclipse? Haverá necessidade do OpenJDK 11? Caso sim, como fazer para alternar no Windows entre essa versão do JDK para o Flick 1.7.0, né? E anteriores? O estúdio ele é independente da versão que roda lá no servidor. Você pode usar, está usando qualquer versão do Java, não vai ter problema nenhum, né? Porque a comunicação é feita direto. O plugin ele vai ter que atualizar tem umas mudanças de chamada lá que dá um problema. Vai ter que... O plugin vai ter que estar rodando o Eclipse com o OpenJDK 11. Mas isso aí é que o Eclipse tu pode dizer qual Java tu vai usar, né? Tu pode ter uma instalação com o Java 8 e outra com o Java 11. É, no Eclipse você configura o JDK. Não precisa necessário atualizar no Windows. No Windows você vai ter um... No Windows você vai ter um Java Home lá, global, mas o Eclipse você pode definir qual o JDK. E se não me engano para cada versão do LiveDent tem uma versão do plugin, né? Não precisa ser atualizado lá. No update.flick.com quando você instala o plugin você pega a última versão se não me engano. Se nessa versão eu não estou por fora se nessa versão vai ser liberada alguma atualização do plugin. Provavelmente se, né? como o Banei falou. Teve que fazer ajustes para rodar na... Já vamos se mudou algumas coisas quebrou um negócio de data e uma parada lá que vão atualizar tudo do plugin. Beleza. Podemos seguir. Bom, agora por que desenvolver em cima da plataforma, né? Primeiro que ele te proporciona infinitas possibilidades, né? Então ele te dá uma folha em branco com o template e algumas coisas que você consegue criar qualquer tipo de aplicativo inclusive publicar vender na nossa store nossa loja de soluções. Então já tem empresas, parceiros faturando bastante lá com aplicativos publicados, tá? Então além de você poder desenvolver para dentro da sua empresa, né? Ah, eu trabalho em uma empresa que tem o Fluig lá e eu não sou desenvolvedor. Você pode começar a aprender a programar em JavaScript e pode criar soluções para a sua empresa também através da plataforma. É bem aconselhável fazer isso, tá? customizando processos de integrações de objetos reutilizáveis. Então como a gente falou ali a Switch pode usar em vários lugares datasets você precisa ter conhecimento apenas de JavaScript e HTML ou CSS então se você disponibiliza na plataforma automaticamente já vai estar disponível no dispositivo mobile, né? Qualquer dispositivo tablet, mobile e como falei antes, né? Você tem os consultar qualquer fonte de dados e criação de formulários de dados e são só alguns exemplos, tá? Mas tem casos de uso bem interessantes se vocês puderem tem o podcast tem o nosso canal no YouTube também teve pessoas que criaram aplicativos já, por exemplo o cara estava instalando fazendo manutenções em pontos de ônibus, né? Então o cara criou um aplicativo e ele lá do celular ele bate uma foto do ponto de ônibus ele pega a geolocalização e automaticamente ele cria um processo do workflow e já diz ó, fiz esse ponto já tirei a foto já está pronto ele cai inicia um processo do workflow lá para o setor financeiro que avalia aprova ou não e já faz integração com o MP para disponibilizar o pagamento desse prestador de serviço então imagine as possibilidades que tem para fazer com isso você não precisa gastar com o servidor fazer um monte de coisa que a plataforma já vai disponibilizar para você ter a criatividade e criar alguns aplicativos beleza? Bom, algumas oportunidades que a gente tem com a plataforma hoje a gente já tem mais de 3 mil clientes 3 milhões de usuários então e cada vez vai crescer mais essa questão de necessidade de digitalização de transformação digital das empresas e elas estão escolhendo o Fluid para ajudar a fazer essa transformação o Peter como ele comentou a gente tem treinamentos no Fluid Academy com treinamentos desde o básico até o avançado tá? então é bem interessante vale muito a pena se fosse pagar esses treinamentos sairia no mínimo uns 5 mil reais para fazer um treinamento completo desse então a gente disponibiliza esses treinamentos de graça a gente tem aceleradores de desenvolvimento que são exemplos de código de style write como fazer tudo isso tá? e você consegue botar em prática rapidamente essas questões de desenvolvimento a gente tem lá no Fluid Academy a gente tem um ambiente para você praticar por exemplo beleza bom o Fluid Studio comentei antes é um plugin você pode criar e comunicar diretamente no servidor importar objetos do servidor você gerou um dataset lá no servidor você consegue importar no Eclipse e ver todo o código fonte daquele dataset alterar ele e subir de novo para o servidor então construir um widget por exemplo já traz um snippet ah eu quero consultar tem vários exemplos de código prontos já você clica no snippet ele já cola o código lá dentro da IDE para você começar a desenvolver a questão dos datasets então aqui tem algumas coisas eu não comentei antes mas o nosso motor de relatório é o Invert então você pode desenvolver templates Invert e disponibilizar também como relatório uma fonte de dados beleza aqui a gente tem uma série de questões de apoio ao desenvolvedor também né então a gente tem a documentação web fluir então tem todos os cards como se desenvolver forms BPM social tudo que você pode customizar dentro da plataforma tá temos também um fórum no fluir qualquer um pode perguntar qualquer um pode responder então é uma comunidade grande a gente tem parceiros inclusive desenvolvedores aqui pessoas de dentro da plataforma olhando esse fórum e respondendo as perguntas tá bom então aqui eu printei umas mais recentes se você acessar lá hoje já tem as coisas diferentes então é bem bacana também pra aprender né sai um pouco daquele modelo né de abrir chamada as pessoas se ajudam bastante aqui colocando exemplos e aqui o Academy você tem os os treinamentos então como eu falei pra você fazer uma integração por exemplo do fluir com proteus tem um treinamento completo pra fazer isso tá gratuitamente lá e aqui a gente tem o nosso repositório do Git do GitHub também com muitos exemplos tá desde o widget com Java também importação então tem muitos exemplos aqui de código tá podem na verdade também fazer um bom todo o ecossistema fluido vocês podem encontrar aí nas redes sociais no Flick Store temos aplicativos pra pra ser integrados treinamentos certificações profissionais documentação técnica API e estilo tá e é isso pessoal a gente fica aberto pra pra dúvidas agora tenho a agradecer a presença de todo mundo daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio lá bom as dúvidas a gente foi falando durante a apresentação né mas o Pedro mandou aqui alguns processos WCM que utilizam BPMN 2.0 só podem ser desenvolvidos pelo plugin do Eclipse tem previsão de que isso possa ser feito via web boa pergunta sim essa não sei o que responder agora mas é porque lá no o Eclipse ele tem um modo estendido né é que ele quer fazer pela parte web né editor assim pelo que eu já já discuti muito com até os P.O.s de BPM ali a gente tem uma limitação né a gente consegue fazer pequenos ajustes em algumas coisas alguns elementos agora criar tendo uma versatilidade como a gente tem ali na lá no próprio Eclipse ainda não tá até porque é um trabalho grande para ser feito tá até a gente conseguir chegar no nível de detalhe como a gente tem lá no Eclipse então assim até mesmo a proposta de valor né a gente tem algumas coisas alguns recursos na web que deem essa autonomia para que você possa criar processos né e aí quando você precisar ter algo mais parrudo aí de fato utiliza o Eclipse para você ter uma maior e liberdade mas a gente sabe a importância disso mas isso é que ele quer colocar o BPM 2.0 né novos elementos ali notações tá bom mas por enquanto não assim até onde eu discuti sobre isso e faz alguns meses não havia um plano para isso tá está em roadmap colocar o forms no BPM web hoje o formulário que tem lá é bem simples essa dúvida aí ela é parruda e tem sido a discussão das últimas semanas assim a gente está avaliando meios para que a gente possa modernizar e revitalizar o formulário que a gente tem no editor web tá mas tem em mente que com a plataforma Fluig hoje como ela está ela ela não tem nenhuma relação com o no code tá e se a gente olhar para o forms hoje o forms ele nada mais do que na plataforma Fluig né é uma degustação do que a gente tem de fato na solução no code é no passado tinha sido feito assim umas conversas tá sendo bem honesto da gente considerar trazer esse cara para o BPM ali da parte web mas tecnicamente existia um esforço considerável então a gente está considerando cenários em que a gente tem o menos esforço e o maior custo-benefício e o maior custo-benefício em relação a isso nesse momento é modernizar aquela aquela telinha em que a gente consegue criar os elementos trazendo formulários um do lado do outro né e não um embaixo do outro como é hoje a gente focou esse último ano e bastante na no book para liberar a gente até colocou a degustação como você falou na plataforma mas eu acho que ela vai sair de lá vai sair de lá e vai ficar somente na nuvem né então o forms ou tudo mais né talvez eu acredito que seja feito vai ser feito um trabalho de integração dessas soluções então não prometendo nada mas o provavelmente vai ser feito os clientes pedem muito isso trazer essas novidades lá do no-code também essas facilidades para cá então a gente claro a gente tem que preparar a arquitetura para que isso funcione lá é outra tecnologia angular mas é questão de é isso aí mesmo vocês tem que pedir tem lá sugestões dos clientes né a gente está aberto para receber essas sugestões como entrar nesse mundo de desenvolvimento da plataforma Fluig e o potencial que a gente tem acho que é bacana para quem é desenvolvedor tem muita tem muita empresa que tem a plataforma Fluig precisa de desenvolvedor Fluig né e existe uma escassez ainda disso tá por mais que a gente treine pessoas a gente treina muita gente mas ainda assim existe bastante demanda para isso tá então eu se eu vai conectar aos meus 18 19 anos programando ali decidindo ainda qual linguagem que é me especializar e tudo mais acho que como eu já sabia linguagem web HTML CSS era meu dia a dia era bem tranquilo com certeza investir porque uma plataforma como essa facilita muito entrar no mercado de trabalho e ser valorizado também acho que isso é bacana sim e pessoa que já conhece JavaScript ou HTML basta agora entender um pouquinho da plataforma que não é difícil você pegar aqui um treinamento de 15 minutinhos e você consegue já começar e olha só tem treinamento aqui né um treinamento desse aqui integrando Fluig com o teu custaria no mínimo 2 a 5 mil reais um dos treinamentos só que a gente tem a gente tem mais ou menos 36 treinamentos no portal Fluig Academy um deles para uma pessoa custa quase 5 mil reais para uma semana então a gente tem todos esses treinamentos aqui a gente tentou quebrar o máximo possível para que vocês possam fazer em trilhas fazendo de uma forma gradual fazendo com calma você consegue se inscrever de forma gratuita tem 7 dias ali disponíveis para participar dos cursos então a gente tem treinamento de negócio para aquela pessoa que não desenvolve mas quer saber usar treinamento para o desenvolvedor um treinamento para aquele cara que trabalha com infra curte mais infra então vai fazer a instalação do Fluig vai colocar a mão criando banco de dados é um treinamento para o público comercial né também ali agora quem quer desenvolver soluções para a nossa loja de apps né a gente tem um treinamento de negócio conhecendo o mercado ecossistema do Fluig relatórios BERT criando portais pessoal tem tudo tem muita coisa para vocês terem um bom ponto de partida entrarem mais nesse mundo e destrinchar acho que essa é a palavra de fato quando a gente está falando dos conhecimentos ali que a gente oferece quando você tem um componente por exemplo fiz um componente bacana tem também um suporte da Store que ajuda ele passa por um processo de quality que o componente deve entrar na Store vou deixar claro então não é qualquer componente que vai entrar dentro da Store tem um objetivo tem que ter um então nesse curso que também ele tem é como você prepara o aplicativo para colocar na Store sua ideia e a gente dá todo o apoio necessário para fazer isso até você publicar ele lá então cara tem aplicativos lá vendendo muito só para você ter uma noção boa parte do nosso faturamento vem só de aplicativos dos parceiros que a gente tem hoje agora foi agora foi agora foi vamos lá Rando Mais foi conectando ok Anderson Santos está aí eu estou online estou online ae Marcos Patrício então eu estou online o o o o o ou o o o Legenda por Sônia Ruberti